O meu povo trouxe o passo a passo dessa festa na caixa aqui pra vocês, tá? Essa festa na caixa eu fiz pro meu filho. Vocês vão acompanhando aí o passo a passo que vocês vão conseguir entender o que foi que eu fiz aí. Comprei esse caixote no centro, tá? Esse caixote de madeira, que eu chamo de caixote. Não sei como vocês chamam na cidade de vocês. Esse caixote aí eu paguei R$16, tá? E comprei também esse EVA aqui na cor azul, porque o tema do abençoado daqui é Bob Esponja. Então, eu comprei o EVA azul e fui fazendo esses recortes aí, tá? Pra colar eu usei essa cola aqui, ó, um restinho de cola que tem aqui. No começo eu tava achando feio, mas depois eu comecei a ver que tava ficando bem legal, tá, gente? Ficou bem bonitinha no final, bem bonitinha mesmo, bem diferente, achei bem diferente, tá? Eu nunca tinha feito, assim, esse tipo de modelo. Aí eu fiz, colei aqui, eu passei um pouquinho de cola pra colar esse papelão aqui no caixote, tá? E fui encaixando aqui. Mandei fazer também, mandei imprimir aqui perto de casa, alguns adesivos, tá? Personagens do Bob Esponja pra colar aqui também, pra ficar no tema do Bob Esponja, né? E colei aqui, ó, EVA na parte da frente também azul e vim colando aqui, ó, alguns personagens do Bob Esponja, gente. Isso aqui eu mesma monto, tá, no meu celular, paguei R$3,50 na folha, tá? Na folha R$3,50. E nessa folha coube todos esses bonequinhos aí, tá? Paguei só três, apenas R$3,50. Eu monto no meu celular e mando pra menina aqui. Aí ela imprime pra mim, que ela trabalha com isso, e ficou assim, ó. Aí eu peguei também, usei aqui, ó, essas palhas. Eu tinha palha aqui em casa, já usei, ó. Aí temos aqui, ó, um bolo Bob Esponja, tá? Bem simples o bolo. Aí coloquei aqui algumas guloseimas, isso aí vai de acordo com o que vocês querem, tá? Cada um coloca aí o que gosta, o que tem, o que a condição financeira, o que o bolso permitir. Aí eu fui colocando aqui, ó, algumas guloseimas, algumas coisinhas, suquinho. Aí o que é que eu ia fazer? É colocar esses balões aqui em cima, gente, ó. Só que eu não achei que ficou legal, não, porque esses balões eram o número 7. E eu precisava de uns balões menor. Aí coloquei aqui, ó, nesse saquinho transparente, que eu acho que deu todo um charme. Aí tentei colocar os balões, não gostei, tá? Coloquei aqui, ó, com esse laço prata, mas também não gostei. Tirei o laço prata, coloquei um laço menorzinho, assim, vermelho, e o resultado final foi esse. E ele ficou super feliz, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos!